O Paulo Francisco Teixeira fez hoje um balanço das obras de transposição do São Francisco na Comissão de Desenvolvimento Regional. Com investimento de 8 bilhões de reais, o projeto de integração do Rio São Francisco emprega atualmente mais de 9.200 profissionais e deve ser concluído em 2015. O São Francisco entra nesse período mais crítico, ou seja, quando você está com essa reserva hídrica muito baixa, você traz água do São Francisco para garantir o aporte hídrico fundamentalmente para o abastecimento de 390 cidades, garantindo a água para 12 milhões de habitantes. Então, ele é um instrumento de segurança hídrica, ele é uma espécie de seguro-água. Em audiência no Senado, o ministro da Integração Nacional afirmou que mais de 55% das obras estão concluídos, um aumento de 3% em relação ao resultado de dezembro do ano passado. As chuvas caídas, principalmente na região do Eixo Norte, ali na região de Salgueiro e no Cariri Cearense, atrapalharam um pouco a evolução das obras em fevereiro. A gente não pode reclamar das chuvas, porque a região está precisando das chuvas, mas a nossa ideia continua sendo avançar em média 2%, no mínimo, ao mês, para a gente poder aí chegar com 75% dessas obras concluídas até o final desse ano e ficar os 25% para o próximo, para o ano seguinte. O ministro anterior afirmou que precisava de seis meses, presidente. Seis meses para encher esse canal bombeando as águas. Então, esse cronograma, para mim, me permita a sinceridade, ele não será cumprido da forma que estão dizendo. A gente pretende já ter algo funcionando aí em termos da primeira estação de bombeamento até o mês aí de junho, e aí a gente inicia o processo de preenchimento daquilo que vai ficando pronto. Eu posso ter, sim, durante aí cinco, seis meses até o fim do ano, se não vamos ter exatamente os 100 quilômetros preenchidos de água, podemos ter perto disso. Os senadores também cobraram a prestação de contas do projeto de revitalização do São Francisco, que é executado pela Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Existem problemas criados com as hidrelétricas do São Francisco, tipo Xinguó, lá no estado de Sergipe, prejudicando os produtores de arroz. Então, são demandas que realmente exigem um aprofundamento desse debate sobre a revitalização. Ficamos por aqui.